O que há contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção? Eu não sei qual foi o motivo, que deixou você caído, mas saiba que Jesus estende a mão. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Não, 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 derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinhos, saiba que não há vitória sem dor. E se por causa de algum pecado, o teu fardo se torna pesado, troque pelo fardo do Senhor. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Não, 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 não. Não, não, não. Se levante no chão Se levante! Erga sua cabeça Siga para o alvo que produz salvação Se levante no chão, mano Erga sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Se levante do chão Erga sua cabeça Siga para o alvo que produz salvação Se levante do chão Erga sua cabeça Derrota não é coisa de cristão 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 Oh, 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 oh Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão